Você tem que amarrar ele no mediano, sabe? Nem fraco, nem forte. Daí a coisa vai ter uma beleza, é impressionante, né? É uma coisa sutil. Opa, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha e nesse vídeo aqui eu vou fazer o review do Nike Zoom X Invincible Run. Esse tênis aqui, ó. Bom, o Invincible Run deve ser o primeiro tênis da Nike que não tem placa, né? E tem intressola de 100% de Zoom X. O Zoom X é o composto de PBX, o mesmo usado pela Nike no Vaporfly, AlphaFly e Temponext, por exemplo. E aqui colocaram bastante PBX. Então ele é super macio e responsivo. Vamos detalhar isso aí. Mas antes de detalhar, se você gosta do que a gente faz por aqui e se os nossos vídeos te ajudaram de alguma maneira, por favor, se inscreva no canal, ligue o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. E se você gostar do vídeo, por favor, dá aquele joinha que você ajuda o nosso trampo por aqui. Valeu! Vamos aos detalhes, então, né? O drop do Invincible é de 9mm. São 39 atrás e 30mm na frente. É um tênis alto, sim, tá? E ele também não é muito flexível, né? Uma coisa que eu gostei bastante aqui no Invincible Run é que a forma dele é larga, cara. Eu gostei bastante disso. Isso não é uma coisa tão comum nos tênis da Nike. Ó, curtível! O cabedal é feito de um nite muito bacana e na parte interna tem uma espécie de uma meia, feita de um tecido bem fino que separa o pé desse nite aí. Vocês podem ver que o colar dele é super acolchoado, a lingueta também, e o contraforte é rígido, tá bom? A intersola, como eu disse, é feita de 100% de zoom X, o mesmo composto usado no Vaporfly e Alphafly. Isso faz o tênis ser muito macio e responsível ao mesmo tempo, né? Mesmo sem ter placa de carbono ou placa de nylon, o que seja. Você vê que o desenho aqui atrás é mais quadrado, né? Aliás, até ele tem um formato meio diferente, né? Ele tem essa peça de TPU aqui que dá mais estabilidade, tá bom? A primeira vez que a Nike usou esse desenho aqui foi com o Epic React, né? Epic React? Epic que? É tipo de Ré. Vocês lembram do Epic React? Eu corri 75km com esse tênis, variando o uso em asfalto, estrada de terra e esteira. O seu lado, ó, tá zerado. Vocês acharam ele bonito? Olha, eu achei ele bonito, tá? Tá bom? Dá sua opinião aí. Ele peça 298g no tamanho 42 e custa 999 reais. Tá ficando padrão esse preço, 999 reais, cara. Mil contos. Agora vamos às considerações finais do Invincible Brand da Nike. Eu gostei de correr com ele, principalmente quando acertei o grau de amarração. Se você deixa ele muito apertado, fica ruim de correr, tá? Então, você tem que amarrar ele no mediano, sabe? Nem fraco, nem forte. Daí a coisa vai ter uma beleza. É impressionante, né? É uma coisa sutil, assim. O pé fica super bem encaixado nele. Ele tem a forma larga, como eu disse. É impressionante como ele é macio e eficiente com esse tecão de Zoom X na entressola. Como ele é um tênis pesado, cara, eu usei ele só para minhas rodagens. Eu acho que ele serve muito, mas muito bem para isso. Eu também acho que ele serve como excelente alternativa ao Vomero, ao Ultra Boost, ao Mimbus, aos Triumphs da vida. Ou seja, para quem gosta de tênis macios e eficientes e que não dão muita importância para o peso do calçado. Você tem um Invincible Brand? O que você achou dele? Conta aí para mim nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa um joia. E a gente se vê no próximo, ó. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho